Era tarde de domingo e aqui no cruzamento da Frei Miguelinho com a avenida Rio Branco, no centro da cidade de Mossoró, bem próximo a pontos turísticos aqui da cidade, um homem acabou sendo preso e autuado em flagrante através do artigo 306, que é referente ao crime de dirigir sob efeito de álcool. Era por volta das 17 horas e 20 minutos, a equipe dos agentes de trânsito estava realizando o patrulhamento, garantindo a segurança de todos, quando abordaram a pessoa de Cairo Paulino da Silva, 31 anos de idade, que estava ali naquele momento alcoolizado. Diante dos fatos, o Cairo teve que ser conduzido até a delegacia de plantão, onde foi apresentado ao delegado doutor Val Thair Camilo de Paiva. O delegado traz mais detalhes sobre essa prisão. É, teve uma embriaguez no volante e um motociclista, por sinal bastante embriagado, tentou inclusive furar o bloqueio da polícia, e no momento ele fez o teste do bafômetro, foi constatado a embriaguez, foi autuado e não pagou fiança e encaminhado ao sistema prisional. Foi uma longa conversa ali na delegacia de plantão, após então ser ouvido o homem, o Cairo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de dirigir, conduzir veículos sob efeito de álcool. Diante desses fatos, na manhã desta segunda-feira, o mesmo foi então dirigido, conduzido, levado para o sistema prisional. Cadê a pública aqui da cidade de Mossoró, onde vai responder pelos seus crimes? A delegacia de polícia civil, assim também como as demais forças de segurança, sempre orientam. Ao beber, não dirija. Isso porque além de trazer risco à sua vida, ainda pode colocar a vida de outras pessoas em risco. E no caso da tarde deste último domingo, o Cairo acabou sendo preso e agora encontra-se atrás das grades.